Eu fiquei 4 anos sem alargador, pois é gente, 4 anos sem alargador E no vídeo de hoje eu vou te contar como é que ficou, o que aconteceu com a minha orelha Ficando 4 anos sem alargador e também o motivo por que eu fiquei sem alargador Então vem comigo Fala sua top Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Se você já me conhece, deixa aqui no like Se você ainda não me conhece, prazer Eu sou Paula Letícia Top e seja bem-vinda a mais um vídeo top desse canal Quando eu utilizava alargador, esse aqui era o tamanho do alargador que eu já estava Na verdade era um pouco grandinho, tá vendo? Esse era o tamanho E eu resolvi alargar minha orelha na época Porque eu usava muito bricão pesado quando eu era adolescente E eu acabei rasgando a orelha E aí eu fui ver, fui pesquisar sobre a cirurgia pra fechar a orelha E ficava uma cicatriz Então eu pensei, poxa, vai ficar com uma cicatriz De qualquer forma, pelo que eu entendi Eu poderia me arrepender Poderia me arrepender de fazer lá a cirurgia pra fechar E poderia me arrepender também de colocar alargador Eu falei assim, ah, vou fazer o seguinte Vou colocar alargador Qualquer coisa, se eu não gostar Aí eu faço a cirurgia E foi o que eu fiz, né? Comecei a alargar a orelha E coloquei o alargador E na época, gente Eu já sabia que eu não queria Uma orelha com um alargador muito grande Eu, tá? Porque isso vai da personalidade de cada um Tem alargadores lindos, assim Enormes Que eu acho lindos Mas comigo eu acho que eu não combinava muito Não me via com aquele alargador grandão Só que quando eu comecei a trabalhar, né? E ter que ir em televisão Tirar foto pra publicidade Quando eu comecei a trabalhar com coisas aqui do YouTube Que comecei a crescer Tinha algumas regras a ser seguidas Não é que eu não pudesse usar o alargador Eu poderia utilizar o alargador, sim Porém, quando eu fosse fazer foto de campanha Quando eu fosse pra televisão Quando eu fosse fazer alguma coisa assim Eu precisaria estar dentro das regras, né? Dentro do quadro ali De regras que seguem o trabalho Uma publicidade, trabalho E aí Pra ficar tirando e colocando brinco Tirando e colocando brinco Eu falei assim Ah, é muito trabalho Eu vou tirar de vez o alargador E aí, com certeza, né? O meu furo deve fechar E foi exatamente o que aconteceu, cara Tá, ó O meu furo, hoje em dia, de alargador é esse aqui Ó Tô até sem brinco, tô sem nada Esse É o tamanho É o tamanho que ficou meu orelha, ó Tá vendo? E se eu ficasse mais um tempo sem utilizar Com certeza ia ficar bem menor Só Que agora eu resolvi voltar a utilizar o alargador, né? E olha a diferença De tamanho, gente Pra quem acha que Não fecha, ó Olha a diferença de tamanho Lembrando que Quando eu comecei a alargar Minha orelha Eu comecei a alargar Com esse espiral aqui Obviamente Se você for fazer O alargamento com o bisturi Que é aquele que corta a orelha Pra colocar o alargador Obviamente Não vai voltar Pro local, né? Não vai fechar De novo Então Se você for alargar Alarga com um espiralzinho Tem de vários tamanhos Aí você vai colocando E passando Na orelha Inclusive eu acho Que fica até mais bonitinho Que parece um brinquinho E aí o que acontece, gente? Eu vou voltar a usar alargador Mostrei pra vocês A diferença de tamanho, né? E eu vou voltar A utilizar alargador Então eu vou colocar aqui Enquanto A gente vai falando E conversando E eu resolvi Voltar A utilizar o alargador Pela seguinte questão A minha orelha Pode fechar Mais um pouco ainda Pode fechar Até voltar A ter um furinho Pequenininho Só que como eu já tenho Uma parte aqui assim Rasgada Por causa do brinco Eu fico muito insegura De colocar brinco pesado Sem o alargador Vocês entendem? Porque Esse alargador aqui Ele fica direitinho Na orelha E dá sustentação Pra colocar Um brinco Tá? Sem rasgar Porque o brinco Ele é mais fininho Então aquele peso Vai forçando A orelha pra baixo Com o alargador Eu consigo colocar O brinco aqui E passar pelo furo E como ele tá Redondinho, né? Tá espalhando direitinho Ali no meu furo Não corre risco De fazer peso Pra baixo Muito pelo contrário Ele fica certinho ali Então eu me sinto Muito mais segura Utilizando o brinco Com o alargador Então eu resolvi voltar A usar um alargador Pequeno Pra que eu possa Utilizar brinco também Porque quando Eu utilizo Esse alargador aqui Grandão Né? Quando eu tava Utilizando Ficava muito grande O buraco E os brincos Ficavam escapando Então eu tinha que Colocar no segundo furo E eu morro de medo De rasgar o meu segundo furo Porque sempre que eu Colocava o brincão Pesadão que eu tirava Tava dolorido E também Eu vou aproveitar O gancho aqui E vou colocar Os meus brinquinhos Eu tenho uns brinquinhos Que eu comprei De aço cirúrgico Que eu não posso usar Muita bijuteria Outra coisa Que isso aqui Vai me beneficiar Muito Né? É porque Ele é aço cirúrgico Então eu posso colocar Um brinco de bijuteria Que não vai inflamar Olha só Que vantagem E eu vou colocar Também os meus brinquinhos Aqui Eu tenho três furos E tenho mais alguns Aqui pra cima Mas hoje eu vou colocar Só esses três aqui Porque eu ainda vou decidir Que tipo de brinco Que eu vou usar em cima Tá? Então eu comprei Essas argolinhas assim De aço Foi bem baratinha Foi R$2,50 Queria muito Que fosse mais fininha Mas eu não tô encontrando Aqui no Rio de Janeiro Quando eu botar na orelha Vocês vão entender Que elas são mais grossinhas Peraí Vou botar aqui Já volto pra mostrar Como é que ficou Então ó Esse último aqui Eu ainda não consegui Passar 100% Eu não tô conseguindo Passar Já tá todo Só não tô conseguindo Achar ele atrás Porque o negocinho Da argola é muito pequeno Então eu vou precisar De ajuda Vou já já pedir ajuda Pra colocar isso aqui Mas é assim que vai ficar Olha que lindo Gente Ó Ficou bem delicado Tá vendo? E é assim que vai ficar Gostou? Então tá explicado Por que que eu tirei O alargador E também gente Eu vou voltar a usar Assim meus alargabrincos Se você tem alargador E quer saber O que que é alargabrinco Amiga Clica aqui ó Pra você aprender A fazer em casa Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto hein Tchau Tchau Tchau